Cara, tu virou mesmo um gaúcho, né? Porque tu foi a Gramado, foi no Planeta, nós fomos juntos. É verdade. Não lembro mais, né? Tu lembra bem? Esqueci um pouco. É porque eu já tinha esquecido, Lucas. Bom, fomos ao Planeta, fomos a Gramado. Tu curtiu, né? Foi a Shangri-La. Foi a Shangri-La, foi na casa do Lucas, foi tomar um banho de mar. Tu te lembra do banho de mar, não? É, lembra dos pés que tiveram aí no mar, não é? Qual é o sentimento, meu, que fica agora que tu tá indo e... Tu vai jogar onde? Não sei, ainda... Agora, agora, foi o... Agora, o... Dois, três dias faz 11 meses que eu comecei a treinar. Imagina as ganas que eu tenho de pegar umas férias. E praia. Desaparecer do mundo. Dez, quinze dias, mas porque foi um ano muito duro pra mim, pra meus filhos também, que eles estavam de... De férias aqui na escola e ficaram aqui com mim. Sim, verdade. Ficaram aqui, por quê? Porque eles sabem que... Que eu preciso deles e ficaram aqui, cara, e eu devo a eles, isso. Essas férias, boas férias, tranquilo, disfrutando. E depois, não sei, não sei o que eu vou fazer. Cara, onde tu for jogar, velho, a gente vai estar te acompanhando. QuILL au final. Umaada. Umaada. 9